Produtores rurais aí de Canarana tem até o final desse mês para fazer as suas respectivas marcas a fogo. É um convite, um lembrete também aqui do INDEIA e você confere agora nesta reportagem. Então, nós estamos finalizando a etapa de uma campanha, né, que ela foi aberta seis meses atrás, que tem a finalidade de registrar as marcas utilizadas nos bovinos, né, e bulbalinos. E esse prazo se encerra agora no final do mês, até o dia 30 desse mês de junho. É o prazo para que o produtor venha fazer esse cadastro, né, que é uma campanha que a gente já vem divulgando através da imprensa, através das redes sociais e é de, assim, é de bastante relevância porque é obrigatório, é uma legislação, é uma instrução normativa que foi instituída pelo INDEIA, aonde que essa atualização de marca, ela vai ser agora, o produtor traz, faz o registro e essa marca, ela vai ser imprimida em toda a documentação que se refere ao trânsito animal, que são as guias de trânsito, né, as GTAs. Então, o produtor que não fizer esse cadastro até o final desse mês, a partir do dia 1º de julho, ele já não consegue mais emitir as guias de trânsito, né, porque isso aí vai fazer com que haja um melhor controle do trânsito animal no estado de Mato Grosso. E o que precisa para fazer? Então, o produtor tem que trazer as marcas até o INDEIA e também quero deixar uma observação, que não é só as marcas, às vezes o produtor também usa qualquer um outro tipo de metodologia para registro dos animais, como no caso de brincos, ou até mesmo se ele não tiver gado na propriedade, mas ele tiver o cadastro junto ao INDEIA, tem que comunicar, porque da mesma forma que às vezes ele, se ele não cadastrar a marca e não tiver esse registro de se ele possui animais, não possui animais, mas também no caso dele adquirir animais depois também não vai poderá, essa propriedade vai estar inadimplente com essa situação que tem que ser normalizada. E depois tem uma fiscalização. Após a campanha, emite-se uma relação das propriedades que porventura tem a bovina e as que não tem a bovina e que não foram cadastradas, e provavelmente vai ser feita uma visita ou vai ser feito um contato via telefone, via qualquer uma forma de comunicação, para que o produtor venha fazer a regularização. Então, gostaria, Ricardo, que você fizesse mais um chamamento para que todos os produtores rural participassem também dessa campanha. Então, é uma campanha de extrema importância, porque isso aí faz com que haja um melhor controle do trânsito animal dentro do Estado. Isso aí vai inibir os roubos de animais, porque vai ser uma forma onde todo aquele animal que estiver sendo transportado, ele vai ser checado através da marca, porque a marca vai estar constando no documento. Então, é preciso que atualize, porque é para um bem comum de todo o pecuarista do Estado. Então, eu faço um chamamento aí, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de vir ao INDEIA, às vezes por motivo de colheta, por motivos pessoais, que tome conhecimento e até o último dia útil do mês compareça aqui para a gente regularizar essa situação. Em termos de proteção ao produtor e especialmente também aos animais, índices, como está hoje, especialmente aqui no Vale do Araguaia e também na abrangência do INDEIA, essa questão de roubos de animais? Então, até a gente teve, como está se aproximando o término, o final desse cadastramento, até o INDEIA, hoje, ele, através do nosso sistema de comunicação interna, informou que aqui no Vale do Araguaia, esse ano, até esse presente momento, já houve cinco furtos de animais, sendo que já teve alguns casos que já eram animais que já estavam dentro desse programa de registro de marca e que até facilita para a polícia, para os órgãos de investigação, tomarem as providências necessárias, que fica mais fácil do processo de investigação. Se tratando também de outro assunto muito importante hoje, o vazio sanitário, gostaria que você frisasse um pouco mais sobre esse tema. Então, começou agora no dia 15, 15 de junho, o período do vazio sanitário, que é um período no qual, aqui no nosso município, nós já temos acompanhado isso há mais de 20 anos. O produtor rural já tem bastante conhecimento desse período. A princípio, com a entrada da cultura do gergelim, há uns cinco anos atrás, onde teve uma maior área de plantio, a gente teve alguns problemas com relação ao vazio sanitário, porque a cultura do gergelim, a princípio, eles não tinham o conhecimento que tem hoje da técnica de controle da soja entre a cultura, para manejo das plantas dania, e, nesse caso, a soja passa a ser uma cultivar proibida. Mas, hoje, a gente já está com... Foi desenvolvido bastante técnica, e a gente não está tendo tanto problema. Mas, desde já também, eu deixo a informação que a gente está dentro desse período, vai até 15 de setembro, e que, porventura, se o produtor tiver algum problema de plantas vivas dentro das lavouras de gergelim, ou que seja dentro de qualquer outra cultura, que ele venha fazendo essa destruição, porque nós estamos fazendo a fiscalização, já desde o dia 15. Hoje, a gente já está com, mais ou menos, umas 20 e poucas propriedades vistoriadas, onde, até o presente momento, a gente não constatou ainda a presença de plantas vivas. Mas, assim, o produtor hoje está bastante consciente e sabe da importância, porque a ferrugem é uma doença que tem causado bastante... que causou bastante dano econômico quando surgiu, e, com o controle e o manejo do vazio sanitário, a gente tem feito um controle bastante efetivo com relação à doença também aqui no nosso município, no estado e no Vale do Araguaia. Uma ideia hoje aqui de Canarana, também participando de outras campanhas? É, tem várias outras campanhas, tanto na área vegetal, quanto na área animal. Eu vou citar algumas da área vegetal, onde a gente tem mais atuação, né? Que nós temos aí o controle de algumas doenças do Citrus, que é onde é proibido a venda ambulante dentro dos municípios. Nós temos alguns problemas de cigatoca negra na bananeira, que também a gente faz as fiscalizações. Enfim, a gente tem uma... Temos o problema da cigarrinha do milho também, que tem também sido um problema, onde a gente tem feito um trabalho de monitoramento, acompanhamento junto ao produtor. Temos as questões também das embalagens de agrotóxico, né? Que a gente passa aí todo ano, depois do pós-colheta, notificando e fazendo com que o produtor não deixe acumular essas embalagens nas propriedades e venha fazer os agendamentos para devolução na nossa central de recebimento aqui na Ardava de Canarana. E outra questão também aí interessante é sobre o morcego. Ele tem atrapalhado muito as propriedades rurais hoje? A questão do morcego, a gente teve alguns problemas aí, vem tendo, assim, não é de grande relevância, mas volta e meia a gente tem acontecido e tem acompanhado alguns problemas que o morcego causa, né? Que é a questão da raiva bovina, que já causou danos econômicos aqui em algumas propriedades do município. Mas também é uma atividade onde que o pecuarista hoje tem muita consciência e geralmente quando acontece as questões de sugadura, o próprio INDEA disponibiliza de algumas campanhas constantes durante o ano inteiro, de denúncia, de quando o produtor solicita, vai lá, se captura, e também a gente faz, dentro das visitas a campo, indagação, existe um checklist, onde que a gente está sempre perguntando se está acontecendo isso. E também o produtor hoje vacina já, porque é uma doença que não tem controle e quando vem acontecer, geralmente causa alguns danos econômicos. Tu teria mais alguma informação, contatos, então, aí, para quem queres também obter? Então, com relação a... Nós também temos uma campanha, vou fazer uma observação, que é a questão de uma doença nas aves, né? É uma doença viária, que também está sendo divulgado, está sendo feita algumas visitas, o pessoal tem feito levantamento das aves, inclusive nesse recadastramento que nós tivemos por último, o produtor teve que informar todas as espécies de animal que ele tem na propriedade, justamente para a gente ter uma noção da quantidade que a gente possui dentro de cada município de Mato Grosso. Mas, o INDEA, nós somos o órgão que fazemos a parte de defesa sanitária animal e vegetal, então, a gente deixa o produtor à disposição de qualquer coisa que for anormal dentro da propriedade, ele pode vir aqui solicitar uma visita, solicitar uma vistoria, alguma coisa assim, que ele possa achar que não está sendo correta, que a gente vai ter... Nós temos uma equipe tanto de agrônomos quanto de veterinário para prestar esse serviço junto à comunidade do nosso município.